Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje é aniversário da minha filha Ela tá fazendo dois aninhos Então eu vou gravar um vídeo pequenininho, não vai ser um vídeo grande Nossa, minha franja já tá grandona, ó Onde tá batendo? Já tá batendo no olho Gostado do meu look? Ó, eu botei um shortinho e a blusinha Bem simples, que vai ser em casa, só vai ser Meu pai, minha mãe, meu sobrinho, meu marido e minha filha, né? Não tem como convidar as pessoas com o que tá acontecendo Que eu tenho um mau medo Ainda mais que eu tenho um problema E meus pais já são de idade, né? Então eu tenho que cuidar deles Então eu vou fazer um vídeo super pequenininho, né? Cantando parabéns da mesinha dela Então eu espero que vocês gostem Hoje é aniversário da minha filha Dois aninhos, dois aninhos, dois aninhos Aqui, ó, toma o pipiu Toma Vou fazer três horas Caras e todas as minhas Vocês já sentiam? Lou um O que é isso? Eu te amo! Eu te amo! A gente é um homem que está bem, A terra não tem descoberto, Mas eu vou ser capaz de pensar. Mas, É o mesmo que você pode ser parecido, Mas tem um descoberto. Quando eu tenho um descoberto, Eu vou ter um descoberto. Feliz de Deus! 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 Caraca, querida! Vai lá! Felicidade! Muitos anos, querida! É big! É big! É big! É hora! A-T-U-M-E-I-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E! Chegou a hora De apagar a velinha Vamos cantar Aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Seu aniversário Muita saúde e paz E uns anos de amor Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Ninguém sabe cantar Assopra, filha Parabéns pra você Tá bom, mamãe, tá bom, mamãe, pêlhas. É, 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 é. É, 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 é. lara, é, 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 é. É, 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 é. Se mexe, se molharций ficou tem um pouco mais muito mais. E depois explica-lhe, não não, nunca. Seuridão de ser o que você acha? Sim, se ficar num bom. O que você faz o que eu faço? Dium, em um cara de ser um bom. Muito bom, muito bom, muito bom O que não deixa em mim, não tem nada O que não deixa em mim? O que não deixa em mim? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.